Ah, ah, no Araguaia eu vou curtir, eu vou luxar, vou azarar, vou beijar todas Ah, ah, no Araguaia eu vou curtir, eu vou luxar, vou azarar, vou beber todas Eu tô de boa, é final de semana, dinheiro no bolso, eu tô rasgando grana Eu já enchi o porta-mala de outro par, no Araguaia eu boto é pra luxar Quando chego no chalé tem mulher bronzeada, biquíni pequeno e mini saia arrochada Elas estouram o jandom, eu vou lá e ligo o som, a noite é nossa, vai rolar azar ação Ah, ah, no Araguaia eu vou curtir, eu vou luxar, vou azarar, vou beijar todas Ah, ah, no Araguaia eu vou curtir, eu vou luxar, vou azarar, vou beber todas Ah, ah, no Araguaia eu vou curtir, eu vou luxar, vou azarar, vou beijar todas Ah, ah, no Araguaia eu vou curtir, eu vou luxar, vou azarar, vou beber todas Tô de bobeira, casa de praia tá lotada As gatas sara tá dançando do meu lado Não sei o que fazer com tanta animação Eu tô no céu, um paraíso, vida de barão Pegação, curtição, vai rolar as aração Pegação, curtição, vai rolar as aração Pegação, curtição, vai rolar as aração Pegação, curtição, porque comigo é assim Ah, ah, no Araguaia eu vou curtir Eu vou no chá, vou azarar, vou beijar todas Ah, ah, no Araguaia eu vou curtir Eu vou no chá, vou azarar, vou beber todas Ah, ah, no Araguaia eu vou no ti, eu vou no chá, vou azarar, vou beijar todas Ah, ah, no Araguaia eu vou no ti, eu vou no chá, vou azarar, vou beber todas